Clima de nostalgia no ar. Em meio a abraços, fotos, histórias de uma época que deixou saudade. O dormitório era aqui, aqui era estudo. Depois ampliou, criou o curso técnico, aí o dormitório do curso técnico veio pra cá e a turma fazia uma bagunça. Além das lembranças, esses veteranos tem algo mais em comum, a formação. Todos saíram da SATIC capacitados em uma profissão rara em 1971, técnico em eletromecânica. O curso veio trazer toda a região, um profissional diferenciado, um profissional que naquele momento era o que o mercado exigia. Não tem como não estar emocionado, porque além de rever amigos, nós estamos assim voltando no tempo, vivendo toda uma história, passa um filme na cabeça da gente. Isso é muito bom e muito gratificante e, acima de tudo, muito emocionante. Passaram 40 anos e hoje eles se reencontraram. Vieram visitar a escola onde tudo começou. Foi aqui na SATIC que a maioria deu o primeiro passo profissional. Através do curso da SATIC, eu pude entender como funciona o mundo e pude ingressar no mercado e onde eu estou até hoje, trabalhando na Fundição Tupi. Todos os formandos em 1971 cresceram, assim como a SATIC. Mais maior do que toda esta estrutura da escola, são as lembranças de um tempo que não volta mais. Roubamos cana, o colono veio aqui e fez a reclamação para o irmão Valmir. Ele mandou todo mundo embora, deixou-nos na sala e fez a pergunta. Uma redação, por que estou aqui? Aí a gente respondeu, porque o senhor deixou-nos presos. Foi a pior coisa do mundo. E cada um trouxe cinco cruzeiros na época, para pagar o prejuízo da cana do homem. Teve um de nós que foi fazer uma prova e naquela época começou-se a fazer as questões como resposta, ABCD, etc. E o cidadão chegou na hora, não sabia dar a resposta, entregou a prova em branco para o professor e ele disse assim, tu és o que sabe mais da classe. E o cara passou. Um dos alunos mais inteligentes do estado, digo isso de cadeira, que é o Sebastião Rocha. Então, quando nós íamos fazer uma prova de matemática, vamos pedir a primeira, a segunda, que era cola, não sei como ele comentava. Aí o Sabino já dizia, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E o Sebastião não conseguia fazer a prova para dar colinha para os outros. Eu não me vi assim, pelo menos não no início, mas aí isso vai virando lenda com o passar do tempo. Mas passavam as colinhas de vez em quando, o pessoal passava assim. Deste grupo de veteranos, surgiu até time de futebol. Mas a medalha dos campeões veio 40 anos mais tarde. Foi uma noite de gala que reuniu 350 novos formandos da Sátic. E é claro, os grandes homenageados. Entre aplausos, risos, abraços calorosos, o certificado de renovação de formatura. Uma festa que eles prometem repetir, quem sabe, daqui a 40 anos.